Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Nas indas e vindas sofri por amor Mas de preso eu virei predador Passava de bike ela nem dava bola Falava só o neguinho da escola Agora ela ora o mundo da volta Se eu tô de 60 ela não devora Nunca fui o mais bonito Admito nunca era escolhido Agora sou rico mas que favorito Na falta de homem sobra mais 5 entre amigos Tem falsidade de verdade que vem pela fama Dispensa amizade de falso Tenho receio até medo de mim Só levaram o dedo do meio Casaco de cirana no som Tem um funk eles fazem skunk Azul o picante vai rolar o dia Será sonco já riu no pé Tem um monte não sou moleque piranha Sou moleque que come piranha Doitado fiado Jardim real é claro Renan MC o mais cruzado Se ligou Piscina no som tem o funk Eles fazem skunk Azul o picante vai rolar o dia Será sonco já riu no pé Tem um monte não sou moleque piranha Sou moleque que come piranha Doitado fiado Jardim real é claro Renan MC o mais cruzado E ela se perde se derrete De cbr ela já cede Moleque pivete Pegar paniquete Funk pra mim é minha marionete Do bem ou do mal Chato ou legal Os bofão só enxerga meu saldo Me salva Tia da capital Já dinheirão E as letras sempre surreal Vivo pra cantar Tenho dom de maus Tentar e gastar Lá no barujá Tenho jaguagem outro particular Entre quatro paredes Elas perdem Casado piscina no som E o funk Eles fazem skunk Era azul o picante vai rolar o dia Será sonco já riu no pé Tem um monte não sou moleque piranha Sou moleque que come piranha Doitado fiado Jardim real é claro Renan MC o mais conversado Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Dael Dael